A Bíblia diz no mesmo instante, quando ela tocada, é sua virtude, o sonho, o fluxo do sonho, e a incensa na mesma hora em eletro, mas depois disso, esse filho disse que foi o que me tocou, o x-5 é favorável, olha pra ele e diz, mexe, na começo pergunta tem que me tocou, uma multidão dessa, como saberemos vergonha que me tocou, aí ele diz, alguém me tocou, alguém me tocou, porque quando me tocou, ele me saiu, vem tudo, tocou, tocou.